Hoje está fazendo um ano, meu bem, que eu te conheci Naquele salão de dança, primeira vez que eu te vi Quando eu entrei no salão, te avistei ali Eu fiquei até surpreso e eu nem sei o que eu senti Você me deu um sorriso e eu correspondi Entre aquele sorriso começou uma atração Convidei-a pra dançar, pra ter uma ocasião E naquela contra dança, surgiu uns assuntos bom Ela sorria pra mim e apertava minha mão Eu pensei comigo mesmo, está ficando bom Eu fui e perguntei a ela onde mora você Eu moro aqui bem pertinho, facinho de se aprender Amanhã durante o dia, você vai lá me ver Vai lá conhecer meu pai, eu apresentei-lhe a você O véio vai ficar contente em te conhecer Aquela noite saudosa para mim não volta mais Já vi menina jeitosa, mas igual essa é demais Com vestido vermelhinho, laço de fita atrás Aquele rosto corado que realçava demais Menina, esse jeitinho machuca o rapaz Pra encurtar o fim da história, vou contar o resultado Daquele dia pra cá, muitas coisas tem passado Eu falei com o pai dela, já ficamos combinado Pusemos as alianças, registrou nosso noivado Agora tamo esperando, é o prazo marcado Weil, até o fim do lado, era mais Transcrição e Legendas Pedro Negri